Ela disse, não Gil, ele falou isso durante a própria votação, ela disse, foi isso, aí que eu ouviu, eu disse, não, mas você disse que não ouviu da boca do Arthur, e agora tá dizendo que foi da boca do Arthur? Pois é, é disso que eu tô falando. Aí eu peguei e disse, agora tenha peito e seja mulher, você não disse isso, você quer mudar as coisas, ela ficou com medo. E aí a confusão foi essa, porque ela tirou o dela, ela saiu, ela armou a confusão no quarto, me fez acordar o Arthur, porque ela começou a falar comigo do Arthur, cara. Tipo, ai, porque não sei o que, não sei o que lá, o Arthur, o Arthur, eu falei, cara, acorda aí. Ela gosta de tirar o Arthur.